Aqui nasceu os nossos bisavós, são cinco, seis quilômetros daqui, eles tiveram vários filhos, então ficou aqui onde nós temos a Ceramifix, o nosso avô, o Augusto Schmidt, ficou com um pedaço de terra aqui, uma irmã dele, a Matilde, ficou com outro pedaço ali, onde a família dos Schramm, logo aqui ficou o tio Lauro e o tio Bertoldo, então assim foi distribuído mais ou menos a terra que era do nosso bisavô. E mais tarde o nosso avô resolveu ir morar em Blumenau, mas o meu pai e o irmão dele, o Fabiano, que mora aqui ainda, resolveram, ó pai, nós gostaríamos de ficar morando aqui e se possível comprar a terra de vocês. O Fabiano sempre foi mais da agricultura e o meu pai sempre foi assim, dentro das condições dele, foi mais empreendedor. Aí ele colocou aqui uma vendinha, meu Deus, a vendinha era, vendia praticamente nada e para receber por ano ainda. Ou seja, vendia para o pessoal que plantava arroz e recebia só quando colhia o arroz. Se conhece, a minha mãe e a minha tia eram professora na escolinha que está aqui, hoje são professoras aposentadas, a minha tia já é falecida, que é a esposa do Zez, né, do Bruno, José Bruno Schramm. Então minha mãe dava aula, mais tarde meu pai foi convidado a fazer o curso de Aconar. Ele sempre teve esse dom para o comércio e montou a vendinha, botou uma cancha de botcha, mais tarde resolveu colocar uma distribuição de bala, bolacha e macarrão. Assim foi o início do pai, né, então o pai assim, ó, sempre limitado financeiramente, mas ele sempre foi muito arrojado, né, ele sempre queria mais. Isso que ele, antes ele já tinha um caminhão, ele fazia frete, levava cana, arroz, né, lá para os engenhos em Gaspar, né, de açúcar e de, que eram os craus, né, na época. Ele começou a trabalhar aqui, até que um dia ele casa e disse para minha mãe, ô Sueli, eu vou colocar uma agropecuária para mim, agropecuária dá dinheiro? Eu vou colocar uma agropecuária para mim, porque agropecuária dá dinheiro e tal. Aí ele lembrou que ele tinha um irmão que trabalhava na Alemanha, eu escrevi uma carta para o irmão dele, Guido, era o nome do irmão dele, né, vivo ainda, irmão dele. Ele mandou a carta para o irmão perguntando para ele se ele não tinha um dinheiro para emprestar ou se ele não tinha interesse em entrar de sócio. Aí o irmão dele respondeu dizendo o seguinte, olha, eu estou pensando em voltar para o Brasil e não sei ainda o que fazer. Então, eu tanto empresto dinheiro, mas também se tiver oportunidade, eu entro de sócio contigo. Fechado. E aí nós alugamos uma pequena salinha de 10, 15 metros quadrados, no lado do Banco do Brasil, no prédio que era do Costinha, que hoje esse prédio ainda é do meu pai. E a gente foi muito feliz aí com esse segmento, muito feliz mesmo, tá? Então, 22 de abril de 1980, isso foi um marco na minha vida, eu não vou esquecer, foi o dia que o meu pai abriu essa agropecuária. E eu, mas eu me dediquei assim de corpo e alma, na verdade a família toda, porque nós vimos que ali podia estar a oportunidade da nossa vida. E aí foi eu e o meu pai que começamos ali, o negócio começou a crescer, começou a ir bem, passamos para a sala da frente, depois da sala da frente juntamos aquela que nós tínhamos e tal, e sei lá, em pouco tempo compramos o prédio, meu pai construiu aquele prédio aí. Anos muito bons. Na época, os agricultores em Gaspar, quem plantava mil, mil e quinhentos sacos de arroz na época, era rico. Então, eles tinham um potencial bastante grande, os agricultores na época. E aí a gente passou a participar desse potencial, vendendo herbicídio, fertilizante, medicamento para o agrado e tal. Tínhamos aí um fornecedor, o seu Flávio Casas, o mamão, né? A gasparense tinha um depósito de ração em Blumenau e fornecia a ração para nós. E aí um dia ele chegou e disse, Pedro, não queres comprar o meu depósito de ração em Blumenau? Com prédio, galpão, tudo. Não, não quero e tal. E eu, pai, acho que vamos comprar, pai. Não, mas quem é? Não, se o pai conseguir tocar Gaspar, eu vou para Blumenau. Nisso, meu tio veio da Alemanha, tinha montado uma mercearia na Rua São Bento, onde é a pedaria de La Nona, e disse, olha, eu gostaria de trabalhar com ração também aqui em Blumenau. Se o Carlos vier trabalhar comigo e você dá conta em Gaspar, então vamos continuar e vamos fazer um negócio com o mamão, com o Flávio Casas. E compramos. Aí foi eu e a minha irmã, a Rosane, junto com meus dois tios, que eram sócios no armazém deles, e fomos tocar a distribuição de ração em Blumenau. Nisso, o Marinho já voltou do seminário. Aí ficou o pai, a mãe e o Marinho, na agropecuária, eu, a Rosane e meus dois tios em Blumenau. Ficamos sócios por vários anos, aí o meu tio começou, né, casou, tinha os filhos, meu pai também, aí o meu tio um dia disse, escuta, será que não está na hora de nós dividir a nossa sociedade? Ah, mas que negócio vamos fazer? Eu vou fazer o seguinte, vocês deixam o Blumenau para mim e fico com o Gaspar. Fizemos a divisão, aí resolvemos colocar uma distribuição também de ração e de cereais aqui, e atendíamos o litoral, daqui para baixo. E eu fiquei responsável pela distribuição de ração. E assim nós fomos tocando, só que as coisas começaram a ficar mais difíceis. O agricultor, o colono, começou a perder o poder aquisitivo e automaticamente nós perdemos também. Resumindo, resolvemos juntar e fazer uma loja só, e eu continuei aqui com a distribuição. Os negócios não caminharam, não estavam mais caminhando. O Chico era conhecido nosso e nos convidou para ser sócio de uma fábrica de argamassa e rejunte. E queria, porque queria colocar uma empresa para ele de argamassa e rejunte. E nós não, não queremos, não queremos, não queremos. E ele insistindo e não queremos. E nós tínhamos um amigo em comum e ele morava na casa do pai do Chico quando ele trabalhava na circo. E então tinha adversário dele ou dela ou da menina, o Chico ia e a insistência não parava. E no fim, eu estava até evitando de ir nesses encontros de adversário lá na casa do meu compadre, para não encontrar o Chico. Até que um dia, eu disse para ele, olha, tu tens o custo desse produto? Tenho. Tu tens a formulação do produto? Tenho. Vamos fazer uma conta. Se for interessante e como você diz que não precisa de muita disponibilidade, quem sabe a gente não faz uma sociedade. Aí ele veio com a formulação dos produtos, veio com o custo e achamos naquela conta grosseira que era um negócio interessante. Tá, mas quanto que tu achas que vai para montar? Ah, coisa de dinheiro de hoje, 10 mil reais, 20 mil reais. Porque isso dá para fazer com ferro velho, isso aqui eu sei fazer, esse silo aqui nós montamos. Enfim, é pouca coisa. É, mas e o galpão? Não, o galpão no teu depósito de milho que tu tens ali, pegamos um cantinho ali de uns 10 metros quadrados, colocamos a máquina ali e para começar está bom. Pô, Chico, mas isso não vai dar certo, não vai dar certo. Que negócio quer fazer? Metade para mim e metade para ti. Não dá porque eu já sou sócio com o Marinho. Então a minha proposta é a seguinte, 33% para ti, 33% para o Marinho e 33% para mim. Pode ser assim? Pode ser assim, na hora. Pode, pode ser assim. Tá, quanto dinheiro tu tens para nós começar? Não é, mas dinheiro eu não tenho. Mas como é que tu quer ser sócio? É, mas eu tenho a fórmula, eu tenho conhecimento. Realmente, tem razão. Vamos falar com o Eupilho. Chegamos lá e pensamos, ah, eu tenho isso aqui que pode ajudar vocês, eu tenho mais esse ferro velho aí, eu posso fazer isso. E se o Chico entende, junto eu acho que nós conseguimos montar. Bom, se for assim, não vamos fazer. Mas tem uma condição, Chico. Você vai fazer o mesmo que você fazia na LactiCol. Aí eu disse, eu faço tudo. Menos cuidar de banco e de pagamento. Agora, fazer argamassa, entregar, ir junto vender. Mas eu tenho um representante para indicar, que era o Marco Isábio, que trabalhava lá também, quer vir trabalhar conosco como representante. Tudo eu faço. Não, está fechado. Outra condição. Eu não tenho como te dar salário. Então, o combinado é o seguinte. Eu não preciso retirar nenhum real dali de dentro. Mas eu não tenho também dinheiro para dar salário para ti. Tem que sair dali de dentro. Não, não. Isso nós vamos dar um jeito também. Tá bom, se for assim, vamos começar. Olha, Raul, daqui um pouco chega o Chico. Ele, cunhado dele e o filho dele. Um corcelzinho, uma carretinha engatada atrás. Uma picareta. E veio com aquilo nas costas. E aí eu disse, tá, mas para que é isso aí? Não, eu vou quebrar o piso para colocar o elevador e sai, Chico. Tu não vai fazer isso. Tu não vai quebrar o piso, né? Tenho que quebrar para botar o elevador embaixo, para descarregar ele e o cimento que vai levar para cima e tal. Aí estava quebrando o piso. Veio o meu tio que mora aqui na frente, irmão do meu pai. O que que deu ali? Aí eu disse, eu vou botar uma fábrica de argamassa e rejunte aqui junto com o Chico e o Marinho aqui. Aí, pô, já não estava querendo. Veio o Chico me quebrar o piso. Aquele incentivo do meu tio, sabe? Vai dar zebra, né? Mas assim começamos. E o Chico tinha a camaradezinha, entregava os milho e ração que eu tinha, junto levava argamassa e tal, e foi indo. E ficamos de 1983 até 2001. 2001! Quebrei. Perdi o chão. Fiquei com uma dívida enorme. Aí eu chamei o Chico e o Marinho e disse para ele, olha, já pensei em tudo, mas a única alternativa que me apareceu até agora é o seguinte, é nós cair de cabeça na Ceramifix. Tá, mas como é que pretende fazer isso? Olha, o Marinho assume a parte financeira, Chico continua na industrial, e eu vou cair no comercial e vou começar a viajar e buscar mercado novo e tentar fazer com que essa empresa cresça. Enquanto eu busco novos mercados fora, vocês vão ampliando o mercado aqui, que era só, nós atendíamos Gaspar, Brumenau, até Jaraguá do Sul, até Joinville, Balneário Camboriú, vamos abrindo, além de mais clientes dentro dessa região, uma região maior. E eu vou começar pelo Rio Grande do Sul. Seis meses rogando, só gastando com hotel, alimentação, combustível, nenhum pedido. E aí eu já estava com vergonha dos meus sócios, porque eu estava numa situação financeira delicada e aí passei a gastar ainda um dinheiro sem dar retorno para eles. Então aquilo já estava assim, eu já estava naquela angústia. Mas a angústia que eu estava passando por não trazer resultado para os meus sócios, foi uma situação complicadíssima. Eu vou desistir, não dá, não tem como. Aí o Tumeleiro é a maior rede de lojas do Rio Grande do Sul. Eu marquei uma visita lá. Aí eu cheguei no Tumeleiro, fiquei aguardando para ser atendido. E quando eu estou aguardando, chega um senhor, perguntou assim para mim, o que você vende? Aí eu falei para ele, nada. Eu estou tentando vender argamassa e rejunte, mas eu não estou conseguindo. Aí contei a história para ele, essa história que eu estou contando para você, como é que aconteceu tudo e tal e tal. Mas eu chego na metade da história, o comprador me chamou. Aí eu entrei, em cinco minutos ele já me despachou, eu disse, não, estou sendo bem atendido por um meu fornecedor e tal, não tenho interesse e tal e tal. E eu já esperava por isso. No que eu estou saindo, esse senhor me disse, o nome dele era Nicásio. Aí ele tinha 72 anos. Eu jogo um futebolzinho, diz ele. Hoje à noite tem um futebol, não queres ir lá comigo? Eu passo no hotel e te pego. Quero, eu falei para ele, quero. Quando foi pelas sete horas, sete e meia da noite, olha na porta, tem um senhor ali embaixo querendo falar contigo. Pô, deve ser ele. Desci, era ele. Botou dentro do carro e fomos. Quando terminou o futebol, ele me apresentou para os amigos. Ele pegou uma cerveja e disse, ó, eu quero terminar aquela conversa que nós começamos lá no turmeleiro hoje. Vem cá. Depois de ter me apresentado para os amigos. Sentei lá no canto. Aí ele disse, sabe o que eu estive pensando no teu caso? Tu não vais alugar nenhum, diz ele. Do jeito que tu estás fazendo. Está tudo errado. Tu tens que montar uma equipe comercial. Alguém que tenha conhecimento, relacionamento com os clientes, porque tu não vais conseguir vender. Aí eu falei para ele, o senhor tem razão. Eu já pensei várias vezes nisso. Só que eu não tenho dinheiro para pagar. Aí ele disse, não, mas não depende de dinheiro. É comissão. Eles vão receber por comissão. Eu sei, mas tem que vender. Ele disse assim para mim, eu fui gerente da Astra, Astra Sanitário, aquele assento sanitário, por 20 anos ou 15 anos. Eu tenho uma equipe formada no Rio Grande do Sul. E essa equipe vai trabalhar contigo. Me liga daqui 15 dias. Aí vim para casa, falei para o Chico, para o Marinho, aí os dois, pô, cara, tu também acredita em Papai Noel, né? Fiquei comigo, passou 15 dias. Não fui mais viajar. Liguei para ele. Senhor de casa, está lembrado de mim? Claro, claro. Traz aonde? Eu estou aqui em Santa Catarina, em Gaspar. A equipe está te esperando. Vão todos eles, vão trabalhar contigo. Vem para cá. Só que é o seguinte, traz material, ensina para eles o que é argamassa e rejunte, como é que se aplica. Peguei o carro, fui para Porto Alegre, marquei uma reunião com ele. Aí ele, só, tem um lá na região da fome, tem um aqui na Serra Gaúcha, tem um ali no meio lajeado, no centro, tem um nas missões, tem um no litoral, tem um lá em Pelotas. E Porto Alegre, eu vou fazer para ti. Cara. Só que é o seguinte, tu tens de visitar um por um e treinar eles. Peguei o carro que nem louco, visitando um por um. Cara, seis meses novamente, com 15 representantes, sem vender, absolutamente nada. Aí eu pensei, mas eu não posso perder essa equipe. E a equipe era boa. E eu criei um vínculo de amizade bastante grande com esse pessoal, com os representantes, e dizia, ó, semana que vem eu estou aqui de novo, daqui 15 dias eu estou de novo. E os caras, pô, pô, eu sou obrigado a apresentar alguma coisa, o cara parece ser gente boa. E aí começaram a se empenhar mais, aí daqui um pouco apareceu um pedidozinho, daqui um pouco o segundo, o terceiro, foi indo, foi indo, daqui um pouquinho estava vendendo, sei lá, 500 mil reais por mês, entendeu? E a coisa começou a acontecer. Aí fomos para o Paraná, meu, aí o negócio começou a fluir. E começou a fluir no Paraná e no Rio Grande do Sul. E o Santa Catarina também. Aí eu lembro que nós arrumamos um cliente muito bom em Erechim. Aí o nome do proprietário era Célio. Aí depois ele já está bem engrenado conosco, comprando bastante. Eu fui fazer uma visita para ele e aí eu fui fazer uma média com ele, né? Seu Célio, muito obrigado, seu Célio, pela força que o senhor tem dado para nós e tal. e eu tenho uma pergunta, seu Célio, onde é que o senhor está colocando essa gamassa e rejunte toda que o senhor está comprando o nosso aí? Ele olhou bem fechado, carrancudo, né? E disse, você acha que eu compro muito? Sim, eu disse, quase não estou dando conta de produzir para o senhor de tanto que o senhor está comprando. Quem compra mesmo é o meu irmão em Campo Grande. Pô, seu Célio, quem sabe já que é irmão do senhor o senhor não me abriu uma oportunidade de vender lá? Aí é contigo. Aí eu senti que tinha um probleminha com os dois, né? Bom, mas como é que eu vou chegar nesse bigolim de Campo Grande? Aí troquei ideia com o representante lá de Lagiado, olha, aconteceu assim, 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 eu vi uma oportunidade lá no Mato Grosso Sul em Campo Grande, mas eu não sei como chegar lá. Não tens um conhecido representante teu que vende Brasilite lá? Tenho? Era amigão meu. Na hora já ligou para ele, olha, assim, 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 nós fornecemos aqui para o Rio Grande do Sul e tal, e ele viu a oportunidade de fornecer ali para o Mato Grosso do Sul. Agenda uma visita ali para ele? Agenda. Mas eu nunca tinha ido para Campo Grande. Aí convidei um amigo que veio trabalhar conosco mais tarde e, escuta, tu sabes ir para Campo Grande? Sei, diz ele, sei. Eu disse, olha, eu tenho um cliente para atender em Londrina e eu pretendo sair daqui no domingo, atendo segunda-feira esse cliente em Londrina e dali, na terça de manhã, cedinho, nós levantamos, vamos para Campo Grande e a nossa reunião lá em Campo Grande é às três horas da tarde. Ficou junto contigo. Ficou junto contigo. Ficou junto contigo. Ficou para Londrina, atendemos o cliente, levantamos terça bem cedinho e ficou para Campo Grande. Depois de ter andado não sei quantos quilômetros, não acredita, você era entrando em Campo Grande tipo dez, onze para as três, a primeira coisa que nós já vimos foi uma placa grande, lojas Bigolim, mais para frente, Bigolim, paramos, é aqui que é o Bigolim, é aqui. Como é que faz para entrar no escrito, você quer o que, comprar, o que você quer? Não, eu quero vender. Ah, não, você tem que dar a volta lá pela frente. Aí eu disse, tá, mas não dá para passar aqui a pé da A, diz ele. Então fica com a caminhonete, subi, cheguei lá em cima estava o representante. Aí me apresentei tanto para o representante da Brasilite quanto para o comprador e por coincidência era Carlos, o nome do comprador. Aí ele mesmo a conversa do turmeleiro, não, nós estamos muito bem atendidos aqui, não temos o que reclamar, o nosso fornecedor é de excelente qualidade e tal, e tal. E começamos a conversar e uma conversa bem agradável, assim. Aí no final ele disse, o que que tu tens para me oferecer além do meu fornecedor tradicional? Bom, eu já forneço para vocês no Rio Grande do Sul, né, ali vocês podem tirar uma referência da nossa logística, da nossa qualidade. o meu preço, eu acho que é um preço competitivo. E uma outra coisa interessante que eu tenho para vocês é produzir na marca de vocês, Bigolim, que é o que eu forneço lá. Vai dormir em Campo Grande, Elise? Eu não ia dormir em Campo Grande. Vou, vou. Eu tenho uma reunião de diretoria amanhã de manhã, você passa aqui amanhã por umas 10 horas da manhã para a gente continuar a conversa? Claro, com o maior prazer. Ficou agendado assim. Outro dia de manhã fui lá, cheguei lá umas 10 horas, fui atendido pelas 11 horas. Olha, falei com a diretoria e ele, provavelmente ele queria referência nossa, deve ter falado pessoal do Rio Grande do Sul e tal. Pelos preços que você deixou aqui ontem e tal, nós vamos fazer um pedidozinho para começar. E o pedidozinho dele já foi umas 3 ou 4 ou 5 carreta, né? É, porque era loucura, né? Começamos a fornecer argamassa para ele mandando aqui de Gaspar para o Mato Grosso do Sul. Mas o volume foi tanto que lá foi a nossa primeira filial. Nós abrimos uma filial para produzir para ele lá. E aí as coisas começaram a acontecer, né? A gente começou a profissionalizar a empresa, começou a abrir o mercado, né? E assim começou a nossa vida e é assim que nós estamos tocando, né? A Seramfix existe uma promessa bastante grande aí de ela crescer muito nos próximos anos até porque nós passamos agora a atender o mercado que nós não atendíamos, que é grandes obras. Por quê? Porque hoje a Seramfix tem um mix de produto do início ao final de obra. Então existe ali uma promessa aí para os próximos anos de anos de bastante crescimento numa empresa. Então esse é um pouco, né? Do resumo da Seramfix de como nasceu, como chegou até agora, né? E nossa sociedade que iniciou há 32 anos atrás, eu, o meu irmão Marinho e o Chico só temos a agradecer, só temos a agradecer. A gente já passou por várias turbulências, nada foi flores na nossa vida, né? E isso nos motiva a cada vez mais a gente investir, a crescer, porque ainda no nosso segmento existe bastante oportunidade. Hoje o Brasil deve ter ali mais de 200, 300 fornecedores, fabricantes de argamassa, rejunto impermeabilizante, mas hoje nós já somos uma referência no mercado. A Seramfix hoje é a terceira maior empresa do segmento no Brasil, expandindo os nossos negócios para a América do Sul, já temos uma unidade no Paraguai e agora estamos buscando os mercados aí novos, além do Brasil, também na América do Sul. O Carlos falou tudo, né? Mas só para complementar o que o Carlos falou, né, Raul? Nós tínhamos aqui um consultor e ele sempre falava que gestão é tudo, né? Algumas empresas vão, outras quebram, outras ficam minguadas, não desenvolvem, por quê? Gestão. Tudo é gestão. E como é difícil você abrir um negócio que dá certo, né? Eu vejo quantos jovens aí lutando e pensando, você começa a pensar, tá, o que que eu vou abrir para o meu filho? O que que pode dar certo para ele? Olha o que a gente tem pensado e como é difícil. E mesmo abrindo, mesmo você achando que uma estratégia, você tem que pensar, ser feliz nas contratações e nós fomos muito felizes, né? Nós soubemos delegar outro problema do empresário, né? Você tem tudo debaixo das asas. Financeiro, comercial, industrial, marketing, tudo debaixo das asas. E você delegar é difícil, porque quando você contrata um profissional desse, ele já fica com um salário mais alto e tudo que consegue sair do lucro e o lucro, as margens são espremidas, né? Mas nós fomos muito felizes nas nossas contratações, a gente, fomos muito felizes no delegar a empresa e isso deu muito certo. Nós temos uma equipe assim, muito aguerrida, nós somos muito gratos a essa equipe, né? O pessoal que vestiu a camisa, a gente retribui com salários razoavelmente bons, o pessoal está feliz, um time animado que vai pra frente, tem muita coisa a ser feita, né? Eu sempre dizia pro Carlos Chico, o medo é um dia não precisa mais de argamassa, né? Você lembra da Kodak, né? Do dia pra noite a Kodak não existia mais. Tá aí a hora que inventar um piso que não precisa mais de argamassa, né? Que só tira o decalque, cola, enfim, o nosso ramo pode ir. Por isso a gente precisa de tecnologia. onde que surge na nossa vida a Ardex. Eles são muito... A Ardex hoje é 80, 90 países. Eles têm cento e poucos cientistas só estudando novos produtos, o futuro da construção civil, o futuro da impermeabilização. Então, é tudo que a gente queria, né? Amanhã, depois, parar de existir o rejunte de argamassa, terá novos produtos que vão substituir. E isso é uma vantagem que você consegue descolar um pouco da concorrência. É meio cultural ainda, né? Vender muita coisa meio que sem nota, meia nota, né? Fica até uma concorrência um pouco desleal, né? Então, se você não tiver a criatividade de se descolar um pouquinho desse pessoal, fica difícil. Mas, graças a Deus, nós conseguimos. Ardex hoje, na América Latina, eles estão só lá em cima no México, do México pra baixo não tem ninguém e eles vão entrar em toda a América Latina. Temos um pouquinho do Paraguai, eles estão indo pra Colômbia, estamos indo, né? Pra Colômbia, Chile e Argentina. Tudo através de Gaspar. Então, a Serenificos, ela promete, assim, ter um futuro bastante promissor. Essa empresa, ela pode, ela pode crescer muito ainda. Esperamos que assim o seja e amém, né? O nome Serenificos, na verdade, era pra ser Serenifix, né? Tanto é que Serenifix é escrito com M, só que quando foram registrar, não colocaram o I, aí ficou Serenfix com M. Serenfix de Cerâmica Fixa. E assim ficou. Eu acho que o Marcoquinho ali do lado também deu um destaque legal e fechou muito bem esse nome. O pessoal aderiu e deu certo pra quem mexer, né? Se deu certo. Tchau.